Música Os olhos do mundo estiveram voltados para a cidade de Haram pelos últimos dois meses após o surto de um patógeno aterrorizante previamente desconhecido. Ainda não está clara a origem desta terrível calamidade. O Ministério da Defesa da Administração Local ergueu um muro de quarentena logo após o surto. O contínuo abastecimento da Organização de Assistência Mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade. Mas apesar da intenção declarada da GRE de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura. O Ministério da Defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus Haram de uma vez. Ainda existem sobreviventes não infectados na cidade como sustenta a GRE? O Ministério irá bombardear a cidade inteira? E se for verdade, o Ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus Haram de uma vez por todas? Uma coisa é certa. Seja por causa do vírus ou pelas ações do Ministério, os dias de Haram estão contados. Saudações galera! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Gui Shooter! Galera, a partir de agora, vou iniciar a gameplay inédita do YouTube feita por um brasileiro do Dying Light Corredor Noturno. Para quem não conhece galera, Corredor Noturno é o mod Nightrunner. É por isso galera, que tem essa janela no centro da tela. Nela me informa que eu estou usando exatamente esse mod Nightrunner na versão 7.0, que é a versão final dele. Esse mod galera, ele mudou completamente a forma de jogar o Dying Light. Esse mod galera, ele deixou o jogo com a sensação mais realista. Ele deixou o jogo mais aterrorizante, mais desafiador e muito mais difícil. E também galera, esse mod, ele adicionou muitas novidades, que vocês irão conferi-las durante essa gameplay e as próximas que trarei para o canal. Antes de eu avançar galera, quero fazer um agradecimento. Agradeço a você Sam, por você ter me sugerido a jogar o Dying Light usando esse modo. Esse mod, melhor dizendo, não deixa de ser modo né? Muito obrigado Sam, pela sua sugestão. Agora sim galera, bora avançar, jogar, jogar a campanha. Já tem aqui embaixo, esse espaço para poder criar o save game nessa gameplay. Veja galera, que tem 4 modos de jogo. E eu vou jogar galera, exatamente nesse último de baixo. Modo Extinção, que é a maior dificuldade desse mod. É na dificuldade extrema. Bora começar galera, para vocês verem o quanto será difícil jogar o Dying Light usando esse mod. HUD ativado. Iniciar instruções. Dados coletados. Kadir Suleiman. Uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença, antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE. Com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. Salto em 10 segundos. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido. Com instruções para publicá-lo, de acordo com seu comando, a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pedras dele. Leve-o para o RISE. Para trás. Todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recuar. Recuar. Vamos lá, temos que sair. Vamos tirá-los da rua. Abra a porta! Abra! Não! Mãe! Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. No começo do vídeo, galera, que eu não falei. Que esse mod adicionou muitas novidades. Vocês já vão conferir as primeiras. Assim que eu começar a controlar o personagem. Deixa eu acabar o carregamento, que eu vou mostrar pra vocês. Já assim que aparecer a imagem de eu controlar o personagem. Não apareceu o personagem em si, mas eu já comecei a controlá-lo. Vocês já vão ver a primeira novidade. Tá terminando de carregar? Terminou? Faz isso você. Você tá assustado. Não tô não. Então belisca ele. Ele piscou. Quê? Ele piscou de novo. E se ele for um zumbi? Zumbi! Corre! Crianças desesperadas. Vejo, galera, na parte inferior central da tela. A primeira novidade. Olha lá. As duas barras. A azul da esquerda. E a laranja da direita. Já, já. Vou falar pra vocês sobre elas. E vocês também viram, galera. Uma notificação. De eu já ter já o primeiro ponto. De habilidade. Poder desbloquear a primeira habilidade. Vejam. Que é a da árvore de habilidade sobrevivente. Sendo que não tem como usar, galera, esse ponto. Porque vejam também. A árvore de habilidade sobrevivente. Ela foi recriada. Tem novas habilidades. E pra poder liberar a primeira habilidade. Eu preciso ter no mínimo dois pontos. Vejam. Agora, galera. A árvore de habilidade de agilidade. Ela também foi recriada. Também tem novas habilidades. E agora vejam. A árvore de habilidade de força. Ela também foi recriada. Também tem novas habilidades. E agora, galera. Vejam. A aba inventário. No padrão do jogo, galera. Quando criamos um save game do zero. Em qualquer uma das quatro dificuldades do jogo. Começamos com apenas quatro espaços disponíveis aqui na mochila. Com o uso desse mod, começamos com dois espaços a mais. No total, de seis espaços na mochila. Bora prosseguir? Me escangalhei de rico a piada dele. Vejo, galera. Segure. A habilidade doso com a salatinha de refrigerante. Futuro crack. Como é que é? O seu número. Você foi o trigésimo primeiro infectado. Fui a décimo oitava. Tudo aqui é contado. Uma dose a menos de antesina. Um infectado a mais. Mais um runner perdido. Valeu para as informações. Trinta e um infectados e só sete runners restando. Não podemos arriscar. O Amir morreu por causa desse cara. Fala baixo. Ah, que se dane o silêncio. Agora ele é que vai pegar a antesina do Amir. Vocês estão fofocando de mim, é? Seus fofoqueiros. Ei, onde fica a sala 190? Lá em cima. Valeu. E vê se não fofoca mais mim, não, tá? Isso é feio. Eles estão pegando a gente. Um por um. Não vão pegar vocês um por um. Vocês nem saem daqui. Da torre do Breck. Ah, galera. Na parte inferior central da tela. Apareceu a mesma notificação. Mas não tem como usar esse ponto. De... É... Que eu tenho, né? Já comecei com ele. Da árvore de habilidade sobre a gente. E eu, cansado. Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro. Ah, é você, Trinta e um. Pode entrar. Valeu, cansado. Oi, de casa. Estou entrando. Primeiro contato com o Ryan. Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não. Você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É... Isso é por acaso... Um tipo de abrigo? A gente chama de torre. Brack e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antizina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Deu vontade de empurrá-lo da beirada? Tudo bem. Pegue, então. Aí ficou boladão. Sabe por que os runners arriscam suas vidas por causa de caras como você? Agora você pega a antizina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo pra lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso. Eu sou... Ei, chefe. Não entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele está no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Wrecking é quem manda aqui. O Joain ficou magoado. Pra cá, galera, tem o primeiro item colecionável. Aqui é uma estátua de zumbi. Fica bem aqui, ó. Aqui no chão. Aqui está ela. Essas estátuas de zumbi, galera, que são itens colecionáveis, acrescentam pontos de XP para a árvore de habilidade sobrevivente. Usando esse mod. E eu não sou preguiçoso. Eu não sou preguiçoso. É isso aí, Wrecking. Não somos. Ih, o cansado está fumando. Além de ser cansado, ainda fuma. Isso faz mal à saúde, cara. Tem que andar com esses passos de tartaruga. Opa. E aí, sem teto. Careca. Aonde pensa que está indo? Para o décimo terceiro andar. Pegar umas coisas para o Rahim. Décimo terceiro? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? Todo mundo nada. Quem mais trabalha pesado sou eu. Sou eu que tenho que ir lá para fora. Enfrentar os zumbis. E fazer as missões mais difíceis. Várias. Até um bebê. Cranie falando. Estamos tentando te chamar a 12 horas. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce está intacto. Ainda sem contato com o Wrecking. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Cranie. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu... Fui mordido. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu estou infectado. Então você deveria conseguir antes zina assim que possível. Socorro! Alguém! Mas o quê? A primeira arma. Socorro está a caminho. No caso ajuda, né? Veja, galera. Mais novidades. A primeira que eu vou falar agora, galera. Vejam na parte superior esquerda da tela. A minha barra de vitalidade. Começo com apenas 50 de vitalidade. Em qualquer uma das dificuldades do jogo. Começamos com 100 da barra de vitalidade. E agora, galera. Deixa eu me afastar aqui que eu vou correr. Vejam a barra azul. Ela vai diminuir, ó. Está diminuindo. Ela, galera. É a estamina. O fôlego do personagem. E tudo que fizemos das habilidades. Da arma de habilidade. Agilidade. Vai gastar essa barra azul. E após, galera. Eu abrir aqui a porta e matar o primeiro zumbi. Vejam a barra laranja. Ficam olhando. Ai, que delícia. Primeiro pleno estourado. Olha lá, galera. Adminuiu. É porque, galera. Essa barra laranja. Ela corresponde à árvore de habilidade de força. Tudo que usamos no jogo de força. Que tem relação às habilidades de força. Vai gastar essa barra. Até o chute, galera. Estou gastando. E o detalhe, galera. Quando acaba essa barra laranja. Eu vou continuar apertando o botão para chutar. Estou chutando. Não chuta, galera. Só chuta quando a barra laranja estiver cheia. E o pulo, galera. Olha lá. O pulo. Ele diminui a barra azul. Porque o pulo pertence. A árvore de habilidade de agilidade. Assim como o chute pertence à árvore de habilidade de força. A mesma notificação. E bora prosseguir de novo. Eu cortei meu braço. Eu estava fugindo dele. Ah, meu Deus. Você realmente tinha que matá-lo? Que droga. Esse era... Era meu irmão. Eu vim aqui para tentar ajudá-lo. Calma, calma. Está tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Rahim, aqui é o Crane. Eu estou no 13º andar. Escuta. O cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Não é droga. 31º. Você foi atrás do Mark? Está tudo bem aí embaixo? Está seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Vai mandar sim. Bem depois. Tentei trazer teu irmão até você, mas consegui não. Está ali, olha. O cadáver é dele. Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gaze. Você tem que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor. Rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Tenta ficar calmo. Em uma situação dele. Situação que ele está. Vai ficar calmo, sim. Não dá para assistir televisão. TV. Não tem sinal. Maneira a vista daqui de cima. Sem que não tem como ver totalmente. Por causa dessas faixas. De zona de quarentena. Mais novidades, galera. Uma delas. Ouçam. O som de eu ligar e desligar a lanterna. Vou ligá-la. E agora vou desligá-la. O som, galera. Esse som está mais realista. Já que no padrão do jogo quase ouvimos o som de ligar e desligar a lanterna. Essa lanterna básica do jogo. E os itens, galera. De cafetação que eu estou pegando estão em inglês por causa do mod. Porque eles pertencem ao mod. Os itens de cafetação que alguns que eu vou pegar, os que não estarão em inglês. Estarão ainda em português. É porque pertencem ao jogo. E para o meu jogo estar em legendado e dublado. Então estará em português. Mais uma caixa de pregos. Outra novidade, galera. Vejam. Justamente a iluminação da lanterna. Ela está bem mais fraca. Em relação ao padrão do jogo. Isso, galera. É para causar uma sensação maior de medo. Quando estivermos no escuro. Que realmente a sensação de medo será bem maior. Ainda mais, galera. Jogando à noite. No mapa aberto. Sendo perseguido pelos voláteis. Outra coisa, galera. Que eu também já ia esquecendo. Ah, tem esse eletrônicos. Que no padrão do jogo é componente eletrônico. De cor violeta. E aqui está de cor azul. Tem muitos itens de cafetação, galera. Que são novos. Outra coisa, galera. Vejam no minimapa. Na parte superior direita da tela. Estou andando. Ele continua aparecendo. Vou andar rápido. Estou andando rápido. Não estou correndo. Ele desapareceu. Parei. Ele voltou a aparecer. Agora vou correr, galera. Ele vai desaparecer de novo. Desapareceu. Isso, galera. Para poder dificultar mais a nossa fuga. Ao fugir de zumbis. Já que, galera. Eu conheço todos os mapas do jogo. Sei de cor sorteado. Acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Mas, galera. Acabo usando o minimapa. Para poder me localizar melhor. Me situar melhor nos mapas. E, quando ele desaparece, acabo não me perdendo. Mas, pelo menos, acabo, assim, deixando de entrar em um lugar que eu poderia me esconder. Então, esse fato do minimapa ele desaparecer é para dar uma atrapalhada. Toma aí. A gás. Atrasada. Gás e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele agora. De nada. Depois que eu já fiz praticamente todo o serviço. Chegou atrasada. Fala comigo. Bom trabalho, 31. Valeu. Fala comigo também, Ryan. Ei, 31. Nada mal para um novato. Acho que te subestimei. Deixa isso para lá. Eu só quero retribuir o favor. Ótimo. Vem para cá. Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui. Estou indo. Vem o sem-teto. O sem-teto continuou lá. No mesmo lugar. Cheguei, Ryan. Beleza, resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem para mim? Ei, deixa eu ver. Rahim, você é esperto bastante para ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia para o Nino. Cargas explosivas? É sério? O quê? Explosivos? Eu nunca falei isso. Por favor. Você não consegue mentir nem para salvar a própria vida. Eu sei o que estou fazendo. Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou sua única família. Ainda mais agora que o Amir morreu. Você é a Jade, né? Sério. Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim. E dizer que eu sinto muito pela sua perda. Eu devo a minha vida a você e a Amir. Sim, você deve. Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate. Vou tentar. Nada de explosivos, Rahim. É isso aí, Jade. A sua irmã é mais durona do que você. Então. Então. Fiz o bastante? Posso falar com o Braggen agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar. Hã? Me chame depois que se trocar. Debochado. Maneiro. O eco. Ao ter batido na porta. Na porta dupla. Ok, Rahim. Eu tô limpo. Onde eu encontro o Braggen? Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Então vá pra academia. É no último andar. Só alguns lances de escada pra cima. Já estou aqui. Ah, galera. Vejo a barra azul. Olha lá. Diminuiu bastante por ter corrido. No início, ela gasta muito rápido. Rahim, não tô te vendo. Onde você tá? Perto. Ai. Quase caí no meu corpo. Então? Tá esperando o quê? Vem aqui. Estou indo, apressado. Tentou ser engraçado. Deu mais de idiosincrático. Até que enfim, tá correndo em linha reta. Que beleza. Geralmente ele corre em zigue-zague. Maneiro é ver a vista daqui da ponte, ó. A ponte da infâmia. Show de bola. Cheguei de novo, Rahim. Bem-vindo à nossa academia. Primeira coisa. Você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo. Ué, vamos brincar de se o mestre mandou? Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molenga. E agora você quer dar uma de durão? Cara, você não pode estar falando sério. Veja isso então. Ele não estrolou o Crane. O Crane, melhor dizendo. Tem que fazer o que o mestre mandou? Será que tem que gritar que nem ele gritou? Vou tentar. Puta merda! Puta merda! Não foi a mesma coisa, mas foi. É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda. Tem mais. Pra sobreviver lá fora, você precisa se aproveitar do terreno. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então quanto mais difícil o terreno, melhor pra você. Em umas situações típicas montadas aqui pra você. Vamos ver como você se sai. Deixa comigo. As vezes é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil pra eles te seguirem. A barra azul diminuindo. Tente não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Nada mal. Pra um novato. Me chamou de novato. Sou experiente, guri. Eu, hein? Eu vou parar não, galera. Pra lá, que é o caminho. Vou cortar o caminho aqui, ó. Tem um atalho. Vocês poderão, galera, fazer a mesma coisa. Caso vocês venham fazer o prólogo. É só chegar aqui de frente pra essas barras de ferro aqui, ó. Bem aqui no canto. Fiquem de costas pra ela. Olha pra cima e agarra ali em cima na plataforma. Não agarrou. Fez o passar vergonha. Agora agarrou. Não agarrou de primeiro poder ter feito o passar vergonha. Tá, né? Tem um segundo atalho, galera, que também eu vou fazer agora. O caminho é pra lá. Não vou. Que é, galera, aqui em cima. Dessa outra plataforma. Essa que tá um pouco mais acima. Dessa... Daqui que eu estou. É só ficar aqui em cima dessa outra plataforma. Que tá um pouco mais elevada. E de novo aqui. De costas pra essas barras de ferro. Olhar pra cima. E agarrar nessa outra plataforma. Não sei se vai agarrar de primeiro também. Não agarrou. Agarrou no ferro. E subi. Ah, galera. Nunca aconteceu isso comigo, não. Aconteceu só de eu agarrar aqui direto da plataforma. Mas... Acabei subindo. É o mais importante. Caminha pra lá, ó. Atrás dessa grade. Agora é só subir nesses cachotes. Correr e pular pro outro lado. Subir por essa janela aqui, ó. Pelo lado esquerdo dela. Se vocês subirem pro lado direito. Vocês não vão ter distância. Para vocês se tacarem aqui, ó. E agarrar aqui. Nessa plataforma que está na vertical. Pronto. Cheguei. Esse, galera. É o caminho mais rápido pra poder chegar aqui. Vocês poderão fazer isso. Ao invés de escalar aqui o tudo ali. Que eu terei que escalar. Aí vocês chegarão aqui mais rápido. Quase caí. Ok. É o suficiente. Você tem um talento natural, cara. Ou então... Você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. Vai entender o Ruain. Antes ele me chamou de preguiçoso. E agora me chamou de prodígio. O que está acontecendo comigo? What the fuck? Cadê o diálogo? Não rolou o diálogo? Entre o Ruain e a Ucrânia? Rolou o diálogo? Depois que aparece esse efeito. As barras deseraram. As barras de estaminas. Agora estão enchendo. Deu uma bugada, galera. Cadê o diálogo? O diálogo entre os dois. Não cai não. Se cair é a morte certa. Tem que continuar com esse andar de tartaruga. Não tem como correr. Vai. Cadê o Ruain? Ele fica aqui na porta. Na frente da porta. Não tem como passar. Tu botou pra frente e não vai. What the fuck, galera? Bugou. Será que eu tenho que voltar? Qual foi o jogo? Oi? Aqui. What the fuck? Ele está falando. Mas a boca dele não está se mexendo. Ele está falando comigo pelo rádio. Mas a boca dele não está se mexendo. Tá, né? É, galera. De fato, rolou um bug. O primeiro bug do jogo. Pra Hank, que porra foi aquela? Quer dizer que eu estou me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antesito. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Deixa comigo. Então, está esperando o quê? Vai logo. Já vou apressado. Depois desse bug, não espero mais nada. Ótimo. Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui, tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com um tal de intendente. Mais um cansado. Esse outro cansado aqui, galera. Ele é o intendente. Toda vez... Pra quem não souber, galera. Toda vez que pegamos airdrops, que são os pales. É só entrar aqui com ele para ganhar uns pontos de SP extras da árvore de habilidade sobrevivente. E aí, cansadão. Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias. Mas, aqui. Isso é pra você. Aliás, estão dizendo na torre que você é só mais um peso morto esperando por comida e antesina. Quero dizer, as pessoas aqui não gostam de você, mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mas alguma coisa eu tô meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher para te esquentar à noite. Hã? Que tarado pervertido. No padrão do jogo, galera. Pegamos uma arma com ele. Aqui só pegamos uma gazuã e uma caixa de peças de metais. Não vou usar nenhum bailão para poder resgatar a arma de nível dourado. Vou pegar essa arma aqui. Essa perna de mesa. Vou até trocar aqui a ordem. Porque eu jogo na ordem dos danos das armas. Tem 19 de dano. E 24 de dano. Antes no vídeo, galera. Eu tinha dito. Que esse mod, ele adicionou também novos itens de cafitação. Ele também adicionou novos equipamentos e novas armas. Vamos lá para fora. Quer ir comigo? Vou dar um rolê. Bora lá. Mais um que me chamou de novato. Sou experiente, cara. Eu estou jogando na dificuldade extrema do jogo. Do mod, no caso. Ai. Chumou de novato. Se você sair da torre, se mantém à esquerda e vai em direção ao sul. Não dá para se perder. É crane, moleque. Ok, crane. Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo para apreciar a paisagem. E tente não fazer barulho. Barulhos atraem esses malditos. Novidade, galera. Ao lutear. Veja que não tem como lutear essa árvore aqui. Não tem a opção para poder lutear. Já essa aqui tem, ó. Lutei. Lutei a madeira. Acho que é madeira. Ah. Vou perder até o botifilhão. Vamos lá. Voltar lá para cima. Vazio. A maioria, a maioria, galera, das caixas de lutes. Usando esse mod. Estarão vazias. Justamente, galera. Para poder lutearmos mais ainda. E. Por que isso, galera? É porque. Os lutes são escassos. Usando esse mod. Agora apareceu um item. Um item de cafetação. Um cabo de força. Vejo, galera, que. As caixas de itens. Para poder interagir aqui nessa aqui. E também de armas. Que posteriormente vocês irão ver. O personagem agora abre bem mais rápido. Vejam. Olha lá. No padrão do jogo. Abre na maior lerdeza. Deixa eu aterrissar em cima do teto da savã aqui. Vou matar esses zumbis. Vou usar essa armadilha de spins aqui. Não, não. Vem. Eu estou aqui. Isso. Vejo, galera. As barras. Dos meus pontos de space. Estão na parte superior central da tela. Da esquerda é agilidade. E da direita é força. Eles vão dar uma. Elevada. Para eu estar empurrando aqui. Os zumbis. Posso ficar, galera. Perto de erilão. Que se eles agarrarem. Eu tenho que apertar muito rápido. O botão para eles me soltarem. Não é no padrão do jogo que é só apertar algumas vezes que eles soltam. Aqui tem que apertar muito rápido mesmo. Ah, se mata não. Deixa eu matar vocês. Vai para lá, vai. Isso. Eu vou ganhando, galera. Pontos de space. Tanto para arro de habilidade. Agilidade quanto força. Vou ganhando para as duas arro de habilidade. Essa, galera. É a estratégia que eu elaborei. Para poder subir de níveis mais rápido. Tanto de agilidade quanto de força. Vou não lootear os cadáveres agora, não. Vou me afastar. Quando voltar, os cadáveres terão sumido. E aí, é só pegar os saquinhos. Veja, galera. Aqui não aparece as mãos do personagem interagindo com esse loot. Com a nisteira. E também com essas bolsas aqui. É só apertar o botão. E não precisa mais ficar segurando. O padrão do jogo tem que ficar segurando. Para poder o personagem mostrar as mãos. Como se ele estivesse pegando um loot ali. Interagindo com o loot. Olha, o novo item de captação. Se não me engano, é uma garrafa vazia de água. Garrafa de água vazia, se não me engano. Opa, isso é raro, hein? Aparecerem dois loots. Dois itens de captação no mesmo loot. Aqui, geralmente, aparece um kit médico. Às vezes sim, às vezes não. Não apareceu. Apareceu um alvo. Corra! Isso! Também aqui, galera. É só até apertar o botão. Precisa segurar. E também não apareceram as mãos do personagem. Vazio, que miséria. Opa, galera. Vejam. Olha lá. Eu peguei. O personagem não colocou na boca. Não mastigou. Já que é um item mastigável. Consumível. O padrão do jogo, ele faz isso. Ele pega essas barras de cereais. E já coloca a boca e mastiga logo. Para aumentar um pouco da barra de vitalidade. Opa, subi. Primeiro nível de agilidade. No caso, o segundo, né? O primeiro que eu subo. Tem que elaborar, galera. Elaborar a estratégia. Para poder saber quais as próximas habilidades que serão liberadas. Então, eu vou liberar uma habilidade. Que eu sei que eu vou liberar uma próxima. Ah, vou liberar essa aqui. Porque a próxima que eu quero liberar é essa aqui. Que é a esquiva. Depois eu vou passar a liberar aqui. Porque eu quero liberar essa que é para deslizar. E essa outra que é para pular por cima dos zumbis. Dos inimigos. Pronto, liberar essa. Vejo, galera. Que esse item mastigável. Ou consumível, tanto faz. Agora, eles ficam, galera. Aqui. No local onde colocamos os equipamentos. E quando aqui os quatro espaços estiverem ocupados. Eles virão para cá. Para o inventário. Para a mochila do inventário. E aí, galera. Somos nós que decidimos. Quando usamos esses itens. Esses itens consumíveis. Só tem uma gasolina. Posso quebrar ela não? Opa, já abri. Já arrumei aqui. Beleza. Vocês viram, né, galera. É uma caixa de arma. E ele abriu também bem mais rápido. O personagem abriu essa caixa bem mais rápida. Não dá nada mais. Opa. Opa. Vazio. Normal. Lembrei. De pegar aqui os saquinhos. Se ainda estiverem aqui. Ai, não são. Não estão. Melhor dizendo. Sumiram. É porque eu me afastei muito, galera. Se eu tivesse ido até aquela loja ali. Que eu abri as geladeiras aqui dentro. Se eu tivesse vindo só aqui e voltado. Os cadáveres dos zumbis teriam sumido. Eu teria pego os saquinhos. Mas como eu me afastei mais ainda. E os saquinhos aí desaparecem. Eles não ficam nos mapas. Acabaram sumindo também. Fazer o que, né? Pegar aqui. Você. Você também. Vou desmontar essas armas. Peças de metais. Também. Por as duas armas serem de metais. E agora a caixa de pregos. E também. Mais uma caixa de pregos. Por as duas armas serem de madeiras. Faz sentido, né? Vamos pra cá, galera. Antes de ir lá no objetivo da missão. Porque eu quero ir na ambulância. Ver se eu consigo pegar um kit médico. Já que só tem um só. Que é o kit médico que eu comecei. Deixa eu ver se nenhum zumbi. Nenhum ou nenhuma zumbi me atrapalhar. Vem aqui me atrapalhar. Arrombar aqui, ó. Esses dois armários. De metais. Estou escutando uma respiração de zumbi. Ali. Ah, é como a voadora faz falta. Dá pra lá. Não. Não. Quase que me agarrou. Deu tempo de pular e chutá-la no alto. Já que ainda não tem um liberado da voadora. Abertor já tá aqui. Beleza. Foi. Vem mais rápido. Veja, galera. Aqui, ó. O item de consumação, né? Que é mastigável. Consumível maior. E um item de cafetação novo, no caso. Compressor de ar. Por que, galera? Esse compressor de ar. Vocês irão descobrir nas próximas gameplays. Então não percam, galera. As próximas gameplays. Não vou falar, galera. Pra não dar spoiler. Mais um. Outro item. Mastigável. Grande. Que beleza. Vazia. Opa, agora pequeno. Agora tô com um de cada, galera. Médio. Grande. Dois. Um médio. Dois grandes. E um pequeno. Que são exatamente, galera. Os três que pegamos durante os mapas. Nesses frisos aqui, ó. Mais um item novo. No caso. É um. É usado. Que nem um equipamento. Como se fosse um equipamento. A zumbi tentou me agarrar lá e se lascou. Acabou beijando na armadilha de pincha. Aqui, galera. Tá bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Drink energético. Bebida energética, né? Melhor dizendo. Aqui, ó. Ele acrescenta, galera. Um temporizador na parte superior esquerda da tela. E quando estiver rolando ele. Aí, a minha estamina. Ela não gasta. Aqui. Sabia que ela tinha beijado aqui a armadilha de pincha? Tinha escutado? Não vou liberar essa área de segura agora, não. Não sei nem se tem como liberar, ó. Porque eu ainda estou fazendo o prólogo. Geralmente, só tem como liberar a área de segura quando eu completo o prólogo. Aqui está a ambulância. Ai! Caí do mesmo lado que eu estava. Que bosta! As ambulâncias, galera. Aqui, com o uso desse mod, nem sempre dão kit médicos. Não sei se vai dar agora. Vai aparecer algum. Olha lá. Não deu. Apareceu esse penkiller. Também é para ser usado. É como um equipamento. Chegou atrasado. Aqui, ó. Ao usá-lo, galera. Essa garrafinha. Ele também faz aparecer um temporizador na parte superior esquerda da tela. Um símbolo, né? Um ícone, tanto faz. De um escudo. Que ao levarmos dano. Perdemos um pouco menos de dano. Agora eu vou direto para o objetivo da missão. Que é até a área segura onde está o trailer do Dr. Osirio. Não, não. Ficou no vácuo. Ah, qual é a estamina? Fica na moral. Eu falei, galera. Que gasta bem rápido. No começo. A estamina acaba bem mais rápido. Ai. O zumbi ali caiu. Escutei. Quebrando alguma coisa. Eu sei disso, galera. Porque eu já... Finalizei. Tanto aqui a campanha principal. Quanto a campanha da DLC The Fallen. Usando esse mod. Alguns meses atrás. Tem muita coisa que eu lembro. E aí eu vou falando para vocês. E o que eu não lembrar. A gente vai descobrindo. Lembrando, galera. Quando eu finalizar aqui a campanha principal. Jogando com o uso desse mod. Eu vou iniciar a campanha da DLC The Fallen. Para vocês, galera. Verem também as novidades que tem lá. Será que eu consegui cair sentado lá na lixeira? Para caçar uma de lixo. Eu vou... Caiu. Consegui. Ai, respawnou aqui as armas. Respawnaram. Só uma aqui. Respawnou. Ah, se eu me afastar aqui. Ela vai respawnar. Me afasto. Aí volto. Não vai fazer eu passar vergonha não, né? Fez. Não, é mal. Tem que me afastar mais. Mas não vou me afastar não. Deixa eu vir logo para cá. Não. Não quero que não. Apareceu um lembrete. De eu usar esse ponto de habilidade, né? Da árvore de habilidade sobre o ventre. Na hora que eu interagir aqui com o inventário. Olha lá. Esse lembrete aí. Esse aviso. Na parte inferior central da tela. Aqui em cima, galera. No padrão do jogo. Tem bem o projeto de arma. Dentro daquela caixa amarela ali, ó. E com o uso desse mod, galera. No lugar do projeto. Vejam. XP coletável. Assim que eu pegar, galera. Esse... Como se fosse projeto, né? Nesses XP coletáveis. Vejo que eu vou... Na parte superior central da tela. A barra da direita. Que corresponde. A árvore de habilidade sobre o ventre. Ela vai subir um pouco mais. Porque eu vou ganhar pontos de XP. Para a árvore de habilidade sobre o ventre. Sobre o ventre. É, sobre o ventre não. Força. Melhor dizendo. Vejam. Olha lá. Quer subir de nível. Olha lá. Quer subir de nível. A primeira habilidade aqui que eu vou liberar. Aí eu preciso muito dessa habilidade. De arremessar as armas corpo a corpo. Aqui é voltado mais para... Parece que é para melhorar o uso das armas corpo a corpo. E aqui é para melhorar mais a estamina e o vigor do personagem. Ah, galera. Vou liberar essa aqui. Porque eu vou precisar aumentar mais um pouco a barra de vitalidade. Que é essa aqui, ó. Essa habilidade aqui aumenta um pouco mais a barra de vitalidade. Então já vou liberar logo essa aqui. E vocês viram, galera. Que esse... Projeto. Como se fosse projeto. Um padrão do jogo. Os pontos de SP. Os pontos de SP coletáveis dele. Vão direto para a barra de... Para a árvore de habilidade de força. Os itens coletáveis. Colecionáveis que eu falei antes. Que são os... A... As estátuas de zumbis. Os pontos de SP deles vão para a árvore de sobrevivente. A árvore de habilidade de sobrevivente. E tem mais um que já já eu vou falar. Vamos para o lugar mais um vídeo. É, Dr. Ziri. Olá, tem alguém aí? Camden, está me ouvindo? Droga. Então, eu deveria tomar uma vacina? Que? Não, não. Inibidor. Chama-se antesina. Inibe os sintomas. Sente-se. A antesina adia o inevitável. É o que a GRE pode fazer. Inevitável? Então, não tem cura? É uma variação de raiva. Ainda não existe cura. Mas entenda, eu estou fazendo testes com antizina e tecido infectado. Uma cura é possível. Definitivamente possível. É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do Dr. Camden, sim. Eu acho. Onde coloquei aquele injetor? Quem é Dr. Camden? Um colega preso no setor zero. Onde o surto... Bom, começou. Nós estamos trabalhando juntos via rádio. Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor... E se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos. Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus... Em pedaços de carne... E deixei pela cidade... Esperando que os infectados se alimentassem deles... Se eu pudesse observar e documentar os resultados. Mas não funcionou? Não houve resultados. Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso. Nenhum motivo para guardar antizina de reserva agora. Nesse caso... Certo. Estou bem ocupado. Pode ir agora. Uai. Que absurdo. O vovô me expulsou do trailer dele. Que mal educado. Bracken mandou os melhores para proteger esse lugar. Brahim. Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok. Ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom. Já que eu estou me acostumando a mandar em você. Então. Hora de um desafio de verdade. Fale com o Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri. Deathstroke. Ele tem serviço para você. E aí Spike? Spike? Eu sou o Crane. Justo o que eu precisava. Mais gente não experiente. Ok. Fique quieto e escute. Existem dois tipos de entregas. Um tipo tem comida, primeiros socorros e equipamentos de sobrevivência. O outro vem cheio de antizina. A GRE envia um vídeo para a gente avisando quando estão a caminho. O problema é. As entregas de antizina sempre são pegas pelos capães do Ryze. E você não quer se meter com eles. Os caras do Ryze trabalham somente durante o dia. Porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto. Mas as próximas duas entregas de antizina vão chegar hoje ao pôr do sol. O Brecken quer buscá-las. Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega. Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse. Sair de noite é basicamente suicídio. Ou seria se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí. Nas últimas semanas. Brecken e o time vão ficar bem hoje. Desde que você saia agora e prepare as armadilhas. Esse é o seu trabalho. Beleza. Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver. Eu vou te acompanhar por áudio. Mas lembre-se. Sem essas armadilhas, Brecken não vai sobreviver. E se ele não voltar com a antizina, estamos perdidos. Antes de sair, peguem os fogos. Eu mesmo os fiz. Eles são uma ótima distração se vocês tiverem perigo. Vocês ouviram, galera, no início do diálogo? O Spike me chamou de inexperiente. Mais um achando que eu sou novato. Mal ele sabe que eu estou jogando na dificuldade extrema. E sobre, galera, o item colecionado bandeira. Eles dão um ponte de XP extras também. Sendo que vão para a árvore de habilidade e agilidade. Então. Então, galera. Os itens colecionáveis. Que são as estátuas zumbis. Dão pontos de XP para... Ah, galera. Tem outra coisa aqui que também tem como lutear. Deixa eu voltar aqui rapidinho. As bandeiras. Os... A... As estátuas zumbis dão pontos de XP para a árvore de habilidade do subvivente. Me agarra não. Aqui, galera. Latão com essa armadilha. Também dá. Tem como lutear também. Deixa eu mostrar isso para vocês. Beijo. Ai, se eu estou. Na verdade, aí tomei a primeira pancada. Ah, quanto que eu perdi de dano, galera. Vou matar esses zumbis. Não com a arma, né? Com a arma, sem chance. As estátuas zumbis, galera. Dão pontos de XP para a árvore. Que vão para a árvore de habilidade do subvivente. As bandeiras dão pontos de XP que vão para a árvore de habilidade do subvivente. É... Agilidade. E aqui, como se fosse projetos. Que no lugar dos projetos são pontos de XP extras, né? Coletáveis. Que vão para a árvore de habilidade força. Então, galera. Tem três formas de ganhar também pontos de XP extras. No jogo. Além dos airdrops, é claro. Hero. Também tinha errado. Tinha acertado o cadáver. Senta na armadilha. Não acertou na armadilha, mas tomou. Vai para lá. Isso. Vou lutear aqui, porque não tem nenhum zumbi. Tem. Tem uma aqui. Não tinha escutado. Ai, beijou aqui a grade. Ainda acertou ali o cadáver. Não, não. Vai para lá. Ai, tem outra aqui. Ai. Ai. Voou. Decolou, praticamente. Não. Vai lá. Isso. Mais pontos de XP. Vem, vem. Não. Não, não quer outro abraço, não. Isso. Abraça aí a grade. Deve até subir. Vai. Isso, garota. Boa, morra. Menina obediente. Não podia, galera. Ficar perto da grade ali. Enquanto o zumbi ou o zumbi tentasse passar por cima. Porque senão ia levar uma mãozada. Já que as zumbis. Mulheres. Mulheres. Elas andam mais devagar. Mas batem mais rápido. Que os zumbis homens. É isso. É. São o contrário. Eles andam um pouco mais rápido. Do que elas. E batem mais devagar. Vou, galera. Até o primeiro airdrop aqui. Fica para cá. Tem como deslizar. Quando eu não liberar a habilidade de poder deslizar. Dá para me ter jogado. Vai ficar sentado ali no saco de lixo. A minha barra laranja, galera. Diminuindo. Olha lá. Vocês viram, galera. Eu mergulhei, ó. Vou mergulhar. Diminui. Diminui. Bastante. Peguei. Vejo, galera. Outra novidade. Essa caixa aqui, galera. São um dos itens consumíveis. Não, cara. Eu não quero aqui, não. Quero inventar isso. Vejo, galera. Que eu tenho um item consumível médio. Duas grandes. E um pequeno. E agora eu vou pegar essa caixa. Peguei. Agora veja. O quanto que eu fiquei. Continuo com um pequeno. Peguei nenhum pequeno dessa vez. Fiquei com cinco grandes. Peguei três. E fiquei com três médios. Peguei dois. Às vezes, galera. Também aparece também o pequeno. Ai. Tem que usar o fomos aqui. Aí você vai ver. Não. Lugar do pequeno não. Lugar do grande. Isso. Deixa eu não colocar você. Não. Aí mesmo. Se eu precisar, eu pego. Pronto. O jogo, galera. Tá bem. Muito mais estratégico. Do que no padrão. Então, tem muitos itens de captação novos. Muitos equipamentos novos. E também tem novas armas. E aí nós temos que traçar a nossa estratégia. Agora, galera. Vamos voltar lá perto da ambulância. Eu vou subir no prédio para mostrar a vocês. Um item colecionável. Que é a bandeira. Que eu não peguei ainda. Eu tinha falado sobre ela. E aí eu vou mostrar para vocês. Que eu vou ganhar pontos de XP. Que vão para a árvore de habilidade de agilidade. Acabou a stamina. Da corrida. Que é o fôlego. É aqui dentro desse prédio aqui. Escalar aqui. Porque eu não tenho um gancho. Eu devo até subir, galera. Mais um nível de agilidade. Ao pegar esse item colecionável. Aqui, ó. A bandeira. Vejo, galera. Na parte superior central da tela. A barra da esquerda. Que é a... Da... Da árvore de habilidade de agilidade. Vou subir para o próximo nível. Olha lá. Subir. Nível 3. Olha lá. Nível 3. De agilidade. Agora sim. Vou liberar a esquiva. Liberei. Vou luxar aqui. São três andares de lutes. Vazio? Normal? Normal? O incremento, galera. Para as armas de corpo a corpo. Olha lá. Mudou. Essa é a durabilidade. Aqui, ó. O aprimoramento. Que é o incremento. Tem que segurar. Não apertar. Aqui. Veja. Com o uso desse mod, galera. Também tem incrementos. Para as armas de fogo. Que vocês irão conferi-las. Né? Irão vê-las. Nas próximas gameplays. É, galera. É muita novidade. No daylight com o uso desse mod. Eu gostei muito, galera. Me amarrei jogar o daylight usando esse mod. Além do desafio. E da dificuldade, é claro. E também do jogo ter ficado mais aterrorizante. Por enquanto, galera. Estou jogando durante o dia. Quando eu jogar a noite. Aí vocês vão ver o que é jogar. E ter medo. Não dar a light. Não, não. Perder até o tiburão. Agora sim, galera. Vou direto lá para o objetivo. Não, agarrei não. Se eu agarrar, se eu não descer, eu ia perder a vitalidade. Poderia até morrer. Já que, galera. O dano da queda. Aqui, com o uso desse mod. Ainda mais nessa dificuldade extrema. Que eu estou jogando. É muito grande. Eu não posso nem ter o descuido. Não posso me descuidar em... Em cair de uma altura. Já que eu estou com 37 agora. De vitalidade só. Se eu cair de uma altura mediana. Eu vou morrer. Já estou chegando... Chegando no objetivo. Fala, Spike. Já fiz. Tem. Eu, o Gui Shooter. Eu estou na rua. Trabalhando para o Spike. Você é o Crane, não é? Não. Desça. Escuta só. Um dos nossos runners. Está tentando ajeitar um dos abrigos. Para a missão do Bragging. Ele está em uma quadra na Vefa com o Mirmar. Cercado por Sumpris. Precisamos ajudá-lo. Tá bom. Eu cuido disso. Deu uma engasgada, galera. No áudio do... Do Crane. Quando ele falou. Tá bom. Eu cuido disso. Porque eu acessei aqui o inventário. Aí foi direto para a aba. Habilidade. Por causa... Da mensagem. Que deve ter aparecido antes. Não tinha visto. Não tinha reparado. Venham, venham. Me sigam. Já que vocês querem carne fresquinha. Vem assim, não. Vem devagar. Chega na disciplina. Já falei para você vir devagar. Quer bater em quem? No vento? Vai para lá. Toma. Valeu por ter vindo. A sua participação foi muito importante para mim. Vem também. Ah, os outros não vieram não. Queria que eles viessem. Toma. Aí, beijou. Mais espinhos. Vou vir não. Ah, vou esperar eles virem não. Senão vai demorar mais. Se eu estivesse jogando sozinho, galera. Sem... Está gravando. Isso. Aí sim. Eu esperar eles virem. Poder também. Chutar eles aqui na armadilha de espinhos. E ganhar mais pontos de espinhos. Se eu fizer isso. Com todos os zumbis. Aí eu vou. Prolongar mais o vídeo. Ah, morreu sozinho. Acho que não ganhei pontos de espinhos. Por ele ter morrido não. Por ele ter morrido na armadilha de espinhos. Apesar de eu ter. Chutado ele. Feito ele cair. Olha lá. Ai. Olhei para cima. É para ter olhado para baixo. Vê-lo. Vê-lo se lascar. Olha lá. Vai, beija aí. Isso. Beijou. Se eu explodir, galera. Latões que nem esse aqui. Explosivo. E também. E também. Boots on the guys. Opa. Mais um. Que beleza. Cilindros de guys. Já no início, galera. Do prologos. Já aparecem. O uso desse mod. Opa. Quase me agarrou. O uso desse mod. Já começam a aparecer os virais. Que são os zumbis corredores. Não desça não. Os graças. Isso. Vai ter continuado aqui em cima. Já no jogo, galera. Eles aparecem quando. Avançamos no jogo. Eles não aparecem no início do prologos. Então vou evitar de fazer. Explosões. Explosões. Ou até mesmo destruir. Os tetos. De casas. Que tem tetos de casas. Coberturas. Que são de madeira. Tá. Está nos fogos. Opa. Deixa eu arrombar aqui em paz. Vai rapidinho. Já tinha achado. Abertura. Vai. Opa. Até que vem um kit médico. Suba. Meu segundo kit médico, galera. Pra vocês verem, galera. Como é difícil. De pegar um kit médico. Vem pra cá. Venho, venho. Siga os meus bons. Não. Só não vou me agarrar. Deixa eu desmontar essas duas armas. Tá achando o primeiro eletrocutar. Vamos ali pro meio. Ganhar mais pontos de peixe. Já vou subir. Eu posso subir o nível de força. Ai, tomei a ponta porrada. Não posso tomar mais porrada, não. Isso. Vi de nível de força. Beleza. Esse era o objetivo. Liberei. E a próxima aqui. Vou aumentar um pouco mais. Mais a minha barra. De mentalidade. Aumentar ela um pouco mais. Na verdade, vou aumentar ela, né. Porque ainda não aumentei ela. É, show. Mastigar, galera. Esse item aqui pequeno. Item consumível. Vejo, galera. Que eu vou apertar o botão pra poder mastigar. Comi, lá. Ah, comi. E viro, galera. Aqui, eu aumentei só quatro pontos. Da minha barra de mentalidade. Tenho quatro médios. E tenho cinco grandes. Como é que é o médio? Olha lá. Tá aumentando. Aumentou. Tá bom. Vamos lá, cara. Vamos pra cá. A verdade é zero. Vamos lá, no choquinho. Não, não é pra ter batido nela não, desgraça. Tinha que escalar, né, desgraça. É pra ter pulado direto. Tomei uma porrada de graça. Vem, malditos. Vem, malditos. Isso. Vamos lá. Também tem que armar aqui essa força de combustível aqui. Também posso matar hoje no foguinho. É o que eu vou fazer agora. Acabar os meus palmos. Vai, encosta aí. Isso. Vai lá pro foguinho. Isso. Vou me dando ponto de XP. Já não tem nenhum... Ou nenhuma zumbi aqui atrás de mim. Venham. Isso. Aí, acabou o efeito do choquinho. O efeito da armadilha. Vai, mandou no morro aqui ali. Ah, vou puletar não? Se... É... Saco... É... Lotear aqui esses cadáveres não. Cadáveres não. Se não, eu vou apanhar. Se eu lembrar depois, voltarei pra poder pegar os saquinhos. Quando os cadáveres desaparecerem. Aí, tem um zumbi aqui. Desgraçado. Vai pra lá. Tô me arriscando muito, galera. Ah, eu queria pegar um item consumível. Não. Não, não, não. Não, não, não. Fiquei preso. Tô me arriscando muito, galera. Queria pegar... Ter pego na geladeira lá um item consumível. Mastigável. Pra depois usá-lo. Tem mais status de zumbi aqui, ó. Cadê? Aqui. Mais pontos de space pra árvore de habilidade sobrevivente. Subi de nível. Subi. Beleza. Agora sim. Vou usar aquele ponto. Que eu tinha. Que eu já tinha aqui, ó. Aqui é pra... Melhorar... A cura. Aprimorar mais a... Ah. Aprimorar mais a... Os itens de cura. Vou liberar isso aqui, galera. Porque eu vou depois poder liberar mais aqui. Aumentar mais a mochila. Isso aqui é pra quê? Aqui é pra melhorar as armas. As armas corpo a corpo. Pronto. Liberi aqui. Depois eu vou liberar isso aqui. No próximo ponto eu vou liberar... Essa outra habilidade. Ok, eu tô aqui. Junto com alguns infectados. Secuí da grade. Cadê a pessoa pra poder pegar essa arma? Tem que subir pra poder pegá-la. É. Tem que subir. Mais alguma? Não que eu esteja vendo? Não. Para de informar... De me mandar direto para a habilidade. Tirar daí. Não quero usar a essência sem querer. Ah. Isso aqui, ó. Veja, galera. Que eu vou usar o drink. Bebida energética. E vai rolar um temporizador... Temporizador no... No canto superior esquerdo da tela. Olha lá. E agora... Não gasta estamina. Não gasta estamina tanto. Não, não. Só de bater. Achei que... Também de correr também. No caso do fôlego. Toma. Ai, tu já subiu. Tu é muito rápida subindo. Tu é mais rápida subindo aqui. Na caçamba de lixo do que eu. Do meu personagem. Ela foi bem mais rápida. Ai, já... Já ele ficou de perda, de graça. Ai. Quase que me agarrou. Ela desceu sem cair. Tinha que apanhar, cara. Tinha que apanhar, cara. Na moral. Qual foi? Me curar, galera. Veja que eu tô com 12. Eu vou ficar com 22. Da barra de vitalidade. Tô a gente 10. Os zumbis, galera. Quando eles descem aqui da caçamba de lixo, eles caem no chão. Eles beijam o chão. Caso você vira que ela... Ai. Como? Ela desceu sem ter caído. Ela continua em pé. Olha lá. Veja que a minha barra de vitalidade fica com 22. Desça. Desça também. Não. Ela é pra baixo. Não é pra cá, pra cima, não. Carbolador do... Durabilidade dá. Como, galera? Eu não reparo armas do jogo. Nunca reparei. Já troco de arma. Troquei. Ai, que delícia. Mais um grande estourado. O segundo. O primeiro foi o do primeiro zumbi. Já que você não tem ele. Agora posso ficar aqui embaixo. E, de preferência, bater o nele. Toma. Mais isso. Acabou a estamina. Não tem como chutá-lo. Vai ser a estamina mesmo. Isso. Galera, com o uso desse mod. Eu ouvi. É... Diálogos que eu nunca tinha ouvido. Pelo tempo que eu jogo o Dying Light. Já vou liberar logo essa habilidade. Pronto. Eu aumentei mais aqui. É... A minha mochila. Liberi mais quatro espaços. Aqui na mochila. Total, agora que estou com dez espaços disponíveis. E um dos diálogos, galera. Que eu nunca tinha ouvido. Que sempre que eu não cheguei aqui. Para interagir com essa porta. Nunca tinha ouvido um diálogo. Agora vai rolar um diálogo. Ouçam só. Ah, eu nunca escutei, galera. O sobrevivente ali dentro pedindo ajuda. E o Quenny falando isso. Eu só passei a escutar com o uso desse mod. E também, galera. Mais pra frente vocês vão ouvir. Outros diálogos que eu também nunca tinha ouvido. Não, não. Eu acho que já é tarde demais pra esse cara. É assim. Isso. Mais um criador estourado. Ok, feito. Merda. Você não teve escolha. Ele não era mais humano. Vim pra lá de novo. Agora rápido. Você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite. Deixa comigo, Jade. Prontinho. Feito. Jornal de batalha. Ah, droga. E aqui, galera. É um projeto. Aqui no padrão de jogo. Ah, quase. Me dá um segundo. Me interrompa não, Jade. Mal educada. No padrão de jogo, galera. Isso aqui é um projeto de arma. Aqui, se eu não me engano, é um projeto de item. Eu acho que ele vai ficar aqui embaixo do Coquitel Molotov. Olha lá. É isso mesmo. Aqui embaixo, ó. Projetos do desenvolvedor. Eu não lembro, galera, o que esse projeto faz. Porque eu não lembro se eu usei ele ou não. Só sei que é um projeto que não é um projeto de arma. Para a arma. Para as armas corpo a corpo. Não é para ter feito isso, não. Mas tudo bem. Não é para ter subido ali, ó. Não é para ter subido aqui, ó. Mas já fez. Vou deixar aqui nesse item. Quando eu gastar, eu vou usar esse aqui. Ah, pera aí. Vou pegar mais fogos. Vou receber mais fogos do Spike. Não. Vem para cá. Isso. As fogos vão vir para cá, para cima. Esse item, galera, que eu acabei de pegar. Aqui é a função. É novo. Opa. Peguei esse pequenininho. Eu vou usar ele logo. Já mastiguei logo. Dá mais uma... Mais uma arriscada aqui. Rapidinho. Tem nada. Que miséria. Tem grana também. Dá no pé. Tem que pular para eles não me agarrarem. Vocês tentaram me agarrar. Eu pulando. Não conseguem me agarrar. Opa. Peguei um item médio. O item mais grave é o médio. Mais um freeze aqui. O zumbi acabou de descer ali. Ele acha que eu não vi. Opa. Mais um. Mais um mesmo. Ai, caminho errado. Suba. Sai. Sai da frente, graça. Dá no pé. Isso. Agora tem que ir lá para cima. Lá para cima. Lá para o telhado. Já, já, galera. Vocês vão ver. Mais uma novidade. E essa novidade, galera. Ela ajuda muito. Assim, galera, que eu chegar... Opa, dois itens de cavitação aqui nessa caixa amarela. Raro de acontecer isso. Assim, galera, que eu cheguei aqui no telhado aqui dessa casa, vai rolar um diálogo entre o Crane e a chefa dele e a chefa dele, a mulher da G.R.E. E no padrão de jogo, galera, quando o Crane, ele interage com o rádio, não tem como, tem como, não tem como a gente sair do lugar. E eu vou sair do lugar, galera. É essa a novidade? Veja. Aqui, ó. Já estou saindo do lugar. Crane falando. Se eu chegar no trailer, posso encontrar um resultado. Mas se ele conseguir, queremos ver. Vocês viram, galera? Estou... Além de ter saído de perto de lá? Jade, acabei. Ótimo. Teremos que preparar mais zonas de segurança como essa. Só que mais tarde. E... Crane. Obrigada. Agora é com você, Spike. Agora você precisa voltar à tarefa principal e preparar a próxima armadilha. Tem um carro aí perto. Entendi. Os infectados estão por toda a rua. O que isso te diz? Não fique nas ruas. Tente ficar nos telhados onde eles não conseguem te alcançar. Eles estão em volta do carro, Spike. Eu não sei como fazer isso. Você ainda tem fogo, certo? Jogue alguns na multidão. Esses zumbens malditos se distraem facilmente. Tinha fogo aí, não. Acabei de receber agora para poder fazer essa missão. Já que os fogos estavam zerados. Aí tinha esquecido de desmontar essa arma. Eu vim aqui só para poder desmontar essa aqui. E eu tinha esquecido de desmontar aquela outra. Tinha duas armas. Vocês viram, galera, que... Quando a tela ficou em preta e branca, quando o personagem estava com o rádio, que a partir dali já não tem como mais sair do lugar, no padrão do jogo. Ficamos parados e só saímos do lugar quando... Acaba o diálogo. Opa, mais um nível de agilidade. E aí vocês viram que eu, além de ter saído de perto, galera, ainda pude ainda lutear. E também enfrentar ali os zumbis que eu fritei. Enfrentei ele, matei ele. Isso ajuda e muito, galera. Tem a voadora. Tem a cotovelada. Quero liberar isso aqui. Quero liberar depois a desigilizada. Carrinho depois. Pular por cima. Vamos para lá. Mais rápido, hein. Vamos para lá também. Tudo pronto com o carro, Spike. Continue assim, você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. Eu nem preciso te dizer. Não seja mesmo em espaços abertos. Spike, as aberrações estão por todo lado. Se eu precisar usar uma armadilha, como eu ativo? Você não pode. Já falei. Elas servem apenas para a missão toda. Merda. Ok. Descendo. Agarrando. Tem algo de bom aí dentro? Não. Opa. Dois itens de captações. Rápido. Tem zumbi vindo ali. Nada. Tem zumbis. Não, não. Isso. Beijou ali. Deve ter beijado ali a parede. Agarra na janela aí. Versa. Agarra. Que difícil. Posso criar alguma coisa, mas não vou criar não. Vazio. Normal. Normal. Vamos agarrar ali. Agarra. Isso, garoto. Valeu. Não precisei descer. Não é correr o risco de ficar no meio dos zumbis. Tadinha. Aí, errei. Que absurdo. Que posição. Deixe favorável. Aí, ficou toda torta. Vai ficar torta, mas continua vindo. É, galera. Pra vocês verem como é difícil jogar na dificuldade extrema. Os zumbis demoram a morrer. Se fosse um pesadelo, que é a maior dificuldade padrão do jogo. O padrão do jogo, né. Já teria matado ela. Vou acertar mais na cabeça. Ai, que delícia. Mais um crânio estourado. Quando eu finalizei, galera. A primeira vez. O Dylite usando esse mod. Alguns meses atrás. Eu tinha morrido, galera. Mais de 20 vezes. Por incrível que pareça. Até chegar. Ter chegado. Aos 15% da história do jogo. Pra quem conhece. Quando chegamos aos 15% da história do jogo. Vejam. Na parte superior direita da tela. Onde está escrito história. Ainda estou 0%. Porque estou fazendo um prólogo ainda. E até chegar aos 15%, galera. Que é na missão primária. Irmãos. Que devemos encontrar. A Jade. No vagão. De um dos trens. E um dos vagões de trem. E até chegar lá, galera. Já tinha morrido mais de 20 vezes. Por eu. Por eu. Pelo fato, galera. Que eu não conhecia. Esse mod. E aí eu já conheço. Sendo que eu não me acostumei totalmente com ele. Mas. Estou jogando bem melhor do que jogava antes. Quando eu joguei a primeira vez. Vai. Desça. Cai aí. Ai. Tadinho. Se jogou. Vai se jogar ali também. Eu quero vir pra cá. Quero entrar ali. Vai pro chão. Tem mais pontos de espelho. Aqui, ó. De força lá. Peguei. Para a árvore. De habilidade de força. Ali, galera. É um projeto. O padrão do jogo é um projeto de árvore. Vem cá. Vem cá, de graça. Se aproxima. Vem. Isso. Se aproxima. Aí. Errei. Não. Tomei. Ah, desgraçado. Até acabou a minha chamina. Por causa do lado errado. Foi pro lado errado, seu jegue. É pra ter caído pra cá. Onde está a armadilha? Vem pra cá, desgraçado. Tô aqui. Tem nenhum ou nenhuma atrás de mim? Ah, eu não perdi mais tempo com vocês, não. Eu perdi muito tempo. Tomar choquinho. Vai, liga. Dá no pé. Isso. Tomou choquinho. Vem cá, vem. Isso. Vem pra cá. Ai, tomou choquinho também. Isso. Vão me dando um ponto XP. Às vezes tem zumbi aqui. Às vezes fica uma. É engenhuma o que você tem aí. Às vezes tem um ou uma zumbi aqui. Crane, seu mal-educado, me interrompeu. Não, não. Ficou no vácuo. Pra lá que eu tenho que ir. Pra lá. Pra lá. Pra trás dessa casa. Aquela casa ali que era segura. Mas vou vir pra cá. Porque eu quero arrumar duas caixas brancas já. Essa aqui. E mais uma. Mais uma outra. Estou usando, galera, pra não quebrar a gazu. Uma técnica. Diria assim, né? Para não quebrá-la. Caso vocês quiserem saber como é que faz. Pra não quebrar a gazu. É só acessar o vídeo no canal. É... Fazer arrombamentos. Sem quebrar a gazu. Aí eu criei, galera. Essa forma. De não quebrarmos mais as gazuas. 40 lá pra cima. O C38 vem pra baixo. Já que eu tenho que jogar primeiro com tacos de baseball. Tem dois danos a menos. Justamente pro... Jogar na ordem dos danos. Os focos, galera. Eles ajudam. Muito. Do início até o final do jogo. Até mesmo na DLC até fall, né? O padrão do jogo, galera. Eles só ajudam no começo do jogo. Os fogos são essenciais. Com o uso desse mod. Toma choquinha. Isso. Já está começando a alaintecer. Tem nenhuma, nenhuma zumbi aí por perto. Aproveitar que tá dando um choquinha ainda. Abrir aqui. Se algum... Alguma zumbi tenta me agarrar. Vai tomar choquinha. E dentro, galera. Tem... A caixa de... A... Estátua. Zumbi aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Mais pontos de despejo. Pararro de... Árvore de habilidade sobrevivente. Ah, e a zumbi, ele acabou de sair daquela porta ali e morreu. A... Atravessada ali na caixa do meu de lixo. Oi? Para aumentar, galera, aqui a duração. Tem que desligar aqui, ó. E ligar de novo. Liga, gente. Desligou, não. Ah, agora sim. Liguei. Achei que tivesse desligado, desligado. Na verdade, eu tinha... Ligado e desligado. Já tinha passado o defeito do choquinho. Eu acho que eram os cadáveres que estavam sendo eletrocutados ainda. Pelo menos eu acho. Foi essa a percepção que eu tive. Vê se me dá mais itens mastigáveis. Mais uma... Mais um drink. Bebida. É energético. A outra caixa branca de arma, galera. Está bem aqui, ó. Ali, ó. Olha lá ela. Vai, desça. Cai, cai. Cai, cai. Vai ficar paradinha aí. Ah, vai mandar um mualque, cara. Na moral. Ah, mandou um mualque. Quis cair por conta própria, então... Vai na marra. Foi. Eu desligo a lanterra, galera. Para poder fazer o arrumamento. Que eu acho melhor. Dá para ver a fechadura com mais nitidez. Já que a iluminação, ó. Dá uma... A deixa a tela muito clara. Vai dar uma pequena atrapalhada. Só um pouquinho. Só um pouquinho para a esquerda. Isso. Acho que foi muito. Não, foi não. Que beleza. Dá arma boa, dá. Arma de nível azul. Mais um incremento, tá? Não vou pegar, não. Vou pegar, vou pegar. Não queria pegar, não. Peguei essa arma também, porque... Estou com poucas armas. Vou trocar aqui a ordem das duas. Isso. Pronto. 25, 25, 35, 38, 40. No caso, de dano. Vou tirar esse prédio aqui. Já que o térreo, ele é fechado. Mais para frente no jogo, a porta desse prédio aqui, no térreo, vai estar aberto. Aí os zumbis vão poder entrar. Já agora, eles não tem como entrar. Vai aproveitar para poder... Lutear. Lutear com mais tranquilidade. Opa. Tem mais alguma coisa para cá. Não tem como abrir. Opa. Achei que fosse alguma coisa para eu poder interagir. Essa porta aqui, galera, que eu estou falando. Me referi a ela. Foi ela que eu me referi. Opa. Mais um item vai chegar, meu. Está trancada. Está bloqueada essa passagem. Mais para frente, a porta vai estar aberta. Aí os... Ao lutear aqui no térreo desse prédio, os zumbis irão entrar. Caso tenha zumbis ali fora. Jornal de batalha. Ah, ganho também mais pontos de XP, galera. Pontos de XP que foram para a árvore de habilidade sobrevivente. Deixa eu até confirmar se é esse mesmo. Vou não cometer nenhum equívoco. É esse mesmo, ó. Vou abrir para cá. Então, os diários de batalha. Jornal de batalha, tanto faz. Eles também ganham pontos... Dão pontos de XP para a árvore de habilidade sobrevivente. Com o uso desse mod. Não tem como liberar essa área segura agora. A porta lá tem que ficar aberta. Está aberta. Tem que ficar aberta. Está fechada. Não tem como liberar ela depois que... É... Completar o prólogo. É que nem a outra área segura que eu tinha passado antes. Eu tinha passado por ela. Agarra lá na beirada. Vai. Isso, garoto. Bom menino. Vazia também? Ai, tinha aparecido a opção. Ah, vazia também. Tinha aparecido a opção para poder interagir. Tem alguma coisa dentro desse bagulho aqui para lutar? Tem. Vazia. Não juntou nada. Já, já, galera. Vai rolar mais um novo diálogo. Que eu também nunca tinha ouvido. Vai, suba aí. Pode ter agarrado um vagão. Isso. Agora tem que ligar a luz. Aquela dali de cima. Ou aquela lá. Vou mostrar de mais perto. Qualquer é uma das duas. Não precisa ser as duas. Ali, ó. Que é subindo. Por aqui, ó. Tem que ficar lá por aqui. Aí, subir naquele poste lá, ó. E se tacar para lá. Sem que eu não vou fazer isso, galera. Vou ligar aquela de lá. Porque a próxima luz que eu vou ter que ligar. A próxima. Próximo painel que eu vou ter que interagir. Para poder ligar a energia. Fica para lá. Então, por isso que eu vou ligar essa aqui. Porque será caminho. Praticamente caminho, né? Opa! Mais uma gazua. Beleza. Agora eu acho que estou com duas. Vou lá. Vai para lá. Vai para baixo. Desce da plataforma. Desce. Isso. Até ele subir. Já que zumbi homem é lerdão. Para andar. Aí já teria loteado aqui. Vai. Isso. Mais uma fita. Duas fitas. Uma em cada caixa. Tu voltou? Lá. Lá para baixo de novo. Retorre para baixo. Isso. Dessa vez ele caiu de costas. Sentou com o bumbum no chão? Vazio. Que miséria. Pular na beirada. Corri. Ai. Agarrei na beirada. Beleza. Corri, pulei e agarrei na beirada. Pronto. Ok. As luzes estão prontas. É esse, galera. Esse diabo. Valeu. Galera, eu nunca tinha ouvido esse diálogo. Eu só ouvi. Quando eu joguei a primeira vez. Usando esse mod. Mesmo, galera. Com o tempo de jogo que eu tenho. Não dá a late? Droga, Spike. O quarteirão inteiro apagou. O que está acontecendo? Ah. De novo, não. Olha, escuta. Tem uma subestação de luz perto de você. Vai chegar. Estou indo. O sol está baixando rápido. E depois que ele se pôr, você vai ficar sozinho. Eu sei, eu sei. Estou quase terminando. Tenho mais, galera. De 7k. De 7 mil horas de jogo. Não dá a late. Eu nunca tinha ouvido aquele diálogo. Esse apagão nos colocou numa situação difícil. Estamos indefesos aqui. As zonas de segurança e algumas armadilhas estão desativadas. Temos que ligar a energia de volta o mais rápido possível. Eu estou indo o mais rápido que posso, Spike. Mais um me apressando. Ah, não. Você tem que vir para cá. No lugar do grandão. Minha barra de vitalidade agora vai encher. Vai rolar a cena. A cena da missão primária. É a missão primária do prólogo. É o bruto por ele. Vem cá, vem. Vem atrás de mim, vem. Tem um presente para você. Vou tentar usar, galera. Uma estratégia. Ver se ela vai dar certo. Isso, roda aí. Ah, já acabou a estamina. Que bosta. Tanto a estamina, galera. Do fôlego de correr quanto de bater. Acabou rápido no começo. Vem, vem. Vem, desgraçado. Tomou os três. Moreu, galera. Deu certo, galera. Minha estratégia deu certo. Olha o gás. Ai. Não matou. What the fuck, galera? Cadê o cadáver? Sumiu. Azumi caiu ali. A explosão do botão de gás fez ela desaparecer. Ah, galera. Essa arma aqui vai ser muito útil. 89 de dano. A arma pesada do bruto. Deixa eu vir logo para dentro. Já que houveram explosões. Caso apareça virais. Aí já estou aqui dentro. Que aqui dentro eu não entro. Não consegue entrar. Deixa eu abrir logo isso aqui. Tá, reiniciei a subestação. Mas se ela desligou uma vez, você sabe que pode acontecer de novo, né? Você deixa a engenharia elétrica para mim, ok? Tente alcançar uma zona de segurança. Você vai ter que passar a noite lá. Agora eu vou mudar aqui minha estratégia. Vou deixar essa arma pesada bem aqui. Pronto. Você vem para cá, para cima. Quando eu precisar matar algum zumbi mais forte, eu vou usar essa arma pesada. Essa barra. Que é essa barra de concreto. Que é a do bruto. Aqui, galera. Mais um. É... Mais XP coletáveis. Que vão para a árvore de habilidade. Força aí. Eu vou subir mais um nível. Vou para o nível 4. Vejam. Olha lá. Ah, galera. Agora, se não me engano, eu vou subir. Vai aumentar mais um pouco minha barra de vitalidade. Está com 50. Acho que vai para 75, se não me engano. Deixa eu ver se é isso. Olha lá. Aumentou. Que beleza. Já não vou sofrer tanto assim. Que ainda, galera. Continua abaixo. Justo dando perto. Abaixo do padrão do jogo. Que é 100. O padrão do jogo. Ao usar aquela habilidade lá. Também tem no padrão do jogo. Que é a habilidade. Sempre que é em português. No caso do meu jogo. Seria em português. E aí, galera. Aumenta. Iria de 100 para 125. Que no caso aumenta 25. Da barra de vitalidade. Já está bem mais escuro. Já dá para ter, galera. Uma noção da sensação de medo. De jogar no escuro. Com essa lanterna fraquinha. Com a iluminação da lanterna fraquinha. Ainda mais, galera. Se eu estiver sendo perseguido pelos volatas. E não tem como ver o minimapa. Estou perto também de subir para o próximo nível de agilidade. Opa! Mais dois itens. De caftação. Dentro do mesmo loot. Que bom. É muito raro. Com o uso desse mod. Vai abrir logo. Vazia. Isso. Vem para cá. Já que aqui dentro eles não entram. Não conseguem passar por ali. Ai. Zumbi. Trombei com o zumbi. Veja, galera. Na parte superior direita dessa janela. Do inventário. Na aba inventário. Não está rolando o relógio. Só vai começar a rolar o relógio. Quando eu completar o prólogo. Que é quando eu sair da torre do Brecken. Vou ter que voltar para lá. E quando eu sair. Aí sim. Sair no caso. Do elevador. Aí sim vai começar a rolar o horário. Opa! Dois itens mais graveis. Que beleza. Tem que fazer isso, galera. Tem que ficar luteando. Se não. Lá na frente eu vou encalhar. Vou ficar parado. Em algum objetivo. De alguma missão. Por além de não ter evoluído bem o personagem. E também. Por não ter luteado. O que eu tenho que lutear. Então. As gameplays. Acabam. Acabam. Acabaram. Melhor dizendo. É. Ficarem um pouco longas. Por causa disso. No padrão do jogo. Eu já teria avançado. Já teria completado o prólogo. Aí. Tentei agarrar ali. Não consegui. Aí. Vários zumbis. Queria jogá-los na armadilha de spin. Escrevei ali. Demorado no inventário. Aí não. Caminho errado. Passa. Ficou no vácuo. Estou voltando a me arriscar. Tinha dado uma olhada no inventário. Para ver se eu. Ia usar alguma coisa. Será que eles respawnaram aqui. As geladeiras. Os freezers. Eles respawnaram. Eu quero pegar mais itens. Mais gabers. Ah. Não respawnaram não. Respawnaram não. Eles são abertos. Aparecer bem aqui. Fugitivo. Exatamente aqui. Onde eu subi. Essa abertura. É assim que eu interagi. Que vai rolar a cena. Ele vai mostrar o fugitivo bem ali. Olha lá. Ah, merda. Que moeda era aquilo. É fugitivo, Crane. Ô, doutor. Aqui é o Caio Crane. Crane. Como posso te ajudar? Acabei de ver um zumbi super bizarro. Coberto de bolhas verdes. Ele fugiu assim que me viu. Você sabe de alguma coisa? Não temos informações suficientes, creio. Mas se você vir outro, me avise, ok? Pode deixar, doutor. Meu Deus. Por favor. Agora não. Crane. Tá acordado. Spike. O que aconteceu? Vem me ver. Precisamos conversar. Ok, me dá um segundo. É agora, galera, que vai iniciar a primeira missão. É a partir daqui. No padrão do jogo, galera. A partir daqui, começa a ficar disponível. Tem até a mensagem na parte inferior esquerda da tela. Tá disponível já na internet, no caso. Pra jogar online. Cooperativo, no caso. Como eu tô usando o mod, galera. Tem até amigos aqui online. Caso eles quisessem entrar aqui na minha partida, eles não conseguiram. Eles só conseguiriam se o jogo deles, os jogos deles também estivessem usando esse mod. Se eles estivessem usando esse mod, melhor dizendo. Aí eles conseguiriam entrar na minha partida. E vejo, galera. Que no padrão do jogo, eu teria que dormir. E ao dormir, estaria à noite. Apesar que também aconteceria, eu estaria à noite. Teria que amanhecer, que já amanheceu. Não estaria à noite, galera. Me equivoquei. Eu teria que interagir com o saco de dormir, pra poder dormir. E aí sim, ficar aqui de manhã, como ele já está. Eu estou falando isso, galera. Porque vejam, não tem como interagir com o saco de dormir. Com nenhum deles, galera. Das áreas seguras. Tem que jogar direto o jogo nos dois períodos. Diurno e noturno. Não tem como estar no dia diurno. No dia diurno, obviamente, né? Me referi ao dia de 24 horas, né? Por isso que eu cometi essa garfa. Não tem, galera. Como estar de dia e dormir, poder anoitecer. E vice-versa. Estar à noite e dormir, poder amanhecer. Por que, galera? Esse mod errou. Erei também. E a... Errou. Eu errei e ela errou. Por que, galera? Esse mod, ele tirou a opção de dormir com... Tirou a opção de interagir com o saco de dormir, poder... Com a interação com o saco de dormir, pra poder dormir. Então, galera. Para os jogadores e as jogadoras que têm medo de jogar o Daylight à noite. Não poderão jogar com o uso desse mod. Porque não vão conseguir dormir quando estiver à noite, pra poder amanhecer. Me agarrar não, de graça. Basta, mina. Representa. É, galera. Agora que eu vi a minha barra de vitalidade. Está, de fato, com 75. Quero gastar a nossa arma. Ah, galera. Aqui, ó. Posso usar essas armas de espinhos aqui, pra poder matar esses zumbis. E outra novidade, galera. Se eu conseguir abrir essa... A traseira dessa van aqui. Vocês vão ver. Que no padrão do jogo. É só interagir com a porta ali. E ela abre na hora. Não use esse mod, não. Tem que ficar apertando o botão. Pra poder abri-la. Quer ver se eu consigo mostrar pra vocês. Matar... A gente vai matar primeiro o zumbis. Ero. Se mata aí, não. Isso. Eu vou até subir para o próximo nível de agilidade. Ah, estão se matando. Ah, e beijou aqui a van. Deixo que eu faço vocês beijarem. Armas de espinhos. Ah, minha barra. Da arma de habilidade de agilidade. Já está subindo, já. Já está começando. Já usou. Subi para o nível 5. De agilidade. Se não fosse isso, galera. Eu ainda estaria no nível, no máximo, no nível... Estaria no nível 2, no nível 3 ainda. No início, no final do nível 2. Ou no início do nível 3. De agilidade. Ah, já subi. Agora estou no nível 5. Pronto. Me beirei o carrinho. A desigilidade. A desigilizada, tanto faz. Ai, feijou a madilha. Tem muitos cadáveres. Gerou. Geraram. Vocês vão parar de aparecer ali, não? Tá bom, jubi zumbi. Já matei muitos. Agora dei uma riscada a mais. Para poder matar esses últimos aí. Tem mais uma ali. Mais uma, sei lá. Mais duas. Mais duas. Aí, errei. Ah, agora me acertou de graça. De novo. Eu falei, galera, antes. Que as zumbis. Mulheres, elas. Bateu mais rápido. Aí, bateu duas vezes. Aí, vem outro atrás de mim. Ah, vocês vão parar de meirem, não? Ah, ela correu. E beijou a armadilha sozinha. Beijou sozinha a armadilha de pincha. Doidão. Valeu. Ainda tem mais, cara. Qual foi? Quero mostrar, galera. Para vocês. Abrir aqui a traseira da savana. Ah, tem outro. Jumbi vindo atrás de mim. Na hora que a stamina tinha acabado. Vocês viram, galera? Que demora muito para poder a chamele encher. Ela enche. Uma velocidade. Morreu também sozinha. Matei uma. Depois a outra se matou. Morreu. Morreu. Logo chegado. Para de virem. Isso. Erou. Será que está útil? Tomara que sim. A princípio sim. Vejam, galera. Ah, tem que ficar perto do botão para poder abrir a traseira dessa van. No padrão do jogo é só interagir. Só interagir que abre na hora. Não precisa ficar apertando o botão nenhum. São muitas novidades, galera. No Daylight com o uso desse mod. Vale muito a pena jogar. Quem não quiser jogar na dificuldade extrema que eu estou jogando. Poderia jogar nas dificuldades anteriores. Que são os três modos anteriores que eu mostrei para vocês. Quando eu criei esse save game. Ah, chega. Não vou ficar matando vocês não. Chega de também lutear. Não, não. Chega de lutear no caso lá, né? Os cadáveres. Ah, e eles desapareceram. Vamos ver se eu... Vou lá rapidinho pegar os saquinhos. Ai, tem você ainda. Ai, foi lá. Morreu. Foi lá beijar a arma de espinhos. Fica agachado. Pega mais rápido. Chutou um zumbi atrás de mim. Não, não tem. Agora tem. Toma. Morra de graça. Morreu. Não desça não. Ah, esse matosco. Doidão. Chega. Tchau. Lutear onde eu lutei ainda. Vazio. Pelo menos tentei lutear, né? Será que respawnou ali a bolança? Respawnou. Quero abri-la. Aproveitar que não tem nenhum zumbi aqui. Estou chutando vindo a zumbi atrás de mim. Rápido. Rápido. Abre logo. Arroma logo. Abre logo. Ah, um álcool. Me sacrifiquei. Me arrisquei. Me sacrifiquei para poder pegar um álcool. Que miséria. É, galera. Eu falei. Eu tinha falado, galera, que é raro que aparecer kit médico nas ambulâncias. Já que no padrão do jogo, todas as ambulâncias dão, no mínimo, um kit médico. Dão um ou dois kits médicos. Ah, tem uma chata de zumbi bem aqui, ó. Lembrei. Aqui, ó. Mais pontos. Para a arma de habilidade de sublimente. Subir. Mais um nível. Que beleza. Não, não. Ficou no vácuo. Ficou no vácuo. Não desça, desgraça. Queiram subir. Tu vai e desça. E acabou descendo. Não tem como liberar isso aqui agora. É, vou para cá. Liberar. Ah, galera. Essa aí é a melhoria. Posso craftar incrementos. Aqui, ó. Cadê? Aqui mesmo. Eu posso craftar incrementos para as armas corpo a corpo. Lembrei. Deixa eu lutar aqui de novo. Eu acho que respawnou. Respawnou, respawnou. Mas está vazio. Vazio também? Não. E vai estar vazio. Tá. Normal. Ah, tem que gastar a minha arma. Vou lá e acertar na cabeça. Vou lá e acertar na cabeça. E tira mais dano. Basta aí, mina. Representa. Ai. Porra, dando um coco dele. Basta aí, mina. Isso que eu queria. Gastar a arma. Deixa eu ficar aqui em cima. Que é ali onde eu estava. Ainda pode me bater. Cadê tu? Ah, foi para o outro lado. Esquece. Olá, moça. Moça, como está mais viva. Vou lutar aqui de novo a mesma árvore. Pegar uns troncos. Olha lá, madeira. Acho que é madeira. Já que eu não sei falar em inglês. Voltei, Spag. Primeiramente, você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. E para começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele ou leve para uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora, má notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele está bem? Ótimo. Agora, você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Ok. Será que eu finalmente vou conhecer o Bracken ao vivo? Ao vivo e a cores. Aqui, galera. Posso entregar para ele o airdrop que eu tinha pego? Eu tinha falado, galera. Quando eu cheguei no intendente, que vocês poderão, quem não souber, pode entregar os airdrops. Tanto para o intendente lá. O cara que fica assentado lá. Ele não tem nome. Só tem o nome só de intendente. É chamar só de intendente. Ou o Spike, que é esse outro intendente aqui. Eu vou entregar e vou subir. Subir não. Vou ganhar mais pontos de despesa aqui, ó. Acho que eu não vou subir de nível, não. Falta um pouco. Falta. Acho que falta muito para poder subir para o próximo nível. Subvivente. Nível 4. Olha lá. Subir? Não, estava pertinho. Subir. É. Pertinho, ó. Quase subir. E aí, galera. Quem não souber, é só entregar. Agora já sabe, né? Vou pegar aqui também itens com ele. Uma gaza, gasua. Componente plástico. Nenhum suprimento caseiro. Eu sei, galera. Os nomes, por causa. Por eu estar acostumado a jogar em português. E aí, eu sei que os nomes dos itens são esses. Agora tem que interagir com a G.R.R.E. Interagir com ela, não. Me comunicar com ela. Melhor dizendo. Respondou. Respondou. Mais um. Beleza. Aqui dentro aí, não vem? Estou com 5. Itens mastigáveis pequenos. E também 5 grandes. E 5 médios. Vem para cá. Não. É, isso mesmo. Vou deixar aqui a bebida energética no lugar do painkiller. Que eu posso precisar mais de estamina. Se eu for matar alguns zumbis, eu vou e uso. Se eu lembrar, eu vou e uso. Guarda, filho. Não apanhar. Não apanhei. De novo, galera. Assim que aparecer o rádio, eu vou me afastar. Porque a tela, se ela ficar preta e branca, não tem como lutear. Ou atacar zumbis. Mas quando eu me afasto aqui dessa área que vai rolar o diálogo. O jogo deixará de ficar preto e branco. No caso, aqui é a imagem do jogo, né? A tela. E aí ficará colorido. Eu voltarei para cá e vou lutear essas duas caixas. Vejo. Preto e branco. Ficou agora. Saí. Voltei. Ai. Quando eu ia lutear, apareceu o rádio na minha frente. Apareceu na tela, não deixou eu lutear. Se não tivesse, galera, apareceu do rádio, eu teria luteado. Aqui é mais um latão. Com a armadilha que eu posso lutear. O padrão do jogo não tem como lutear esses latões. Ah, tem um vendedor aqui. Mas eu acho que eu não vou poder comprar nada. Projeto de arma que eu não tenho como comprar. Esse, galera, é um dos projetos lendários do padrão do jogo. Sendo que está com outro nome, obviamente. Não tem como pegá-lo no mapa, galera. Tem como só comprá-lo. Vejo, galera. Dois equipamentos aqui, ó. São novos. Nas próximas gameplays, vocês irão vê-las em ação. Você não vai encontrar melhor negócio em toda a rara. É mesmo, pangaré. Vocês irão vê-las. No caso, as espadas. Apesar que é só a mesma coisa. Só muda o nível delas. Aqui é nível laranja e nível dourado. Essa espada de nível dourado, ela dura mais. Não vou entrar em detalhe, galera. Não só para não prolongar o vídeo, como também para não dar spoiler. Comprar aqui. Para a corda. Fita, eu acho que eu peguei bastante. Lata de alumínio. Ah, comprei uma fita também. Já que eu ainda tenho grana. Fiquei com dois contos, galera. Dois centavos. Eu acho que é dois reais ou dois centavos, sei lá. Que era 48, estava com 50. Que miséria de grana que eu fiquei. Nunca, galera. Fiquei tão pobre no Dair Light como fiquei agora. Opa. Nota. Ah, galera. Mais pontos de espesa. Agora sim, subi de nível. Mais um nível de sobrevente. O que eu vou liberar aqui? O que é para... Deixar as bebidas mais... Eficazes. Que é para... Liberar a craftação dos incrementos níveis dois. Não vou precisar disso agora, não. Acho que eu vou usar essa aqui. Liberar essa aqui. Poder... Depois liberar essa aqui. Essa outra habilidade. Poder deixar as bebidas mais eficazes. Mas vão durar mais tempo. No caso, os efeitos delas. Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma oportunidade para finalmente conhecer o Bracken. E confirmar a identidade dele. Eu espero, galera. Acabar essa fala aí do diálogo. Diálogo não. Não tem diálogo nenhum. Essa fala do Crane, melhor dizendo. Para quem ainda não jogou o Daerage. Para poder entender melhor. De novo, galera. Nesse outro vendedor, a mesma coisa aqui. As duas mesmas espadas. Que são dois equipamentos. Vocês não fazem ideia, galera. Para que servem essas duas espadas. Vocês irão ver. Irão vê-las em ação. É para lá. É para cá. É para cá. Vivo, seu idiota. Ok. Vamos entrar. Vamos lá. Vem já estar confiante. Isso aí, Jade. Bracken. Lena. Talvez você consiga convencê-lo. Jade. Quem é seu amigo? Guixula. Caiu o Crane. Olha, Bracken. A última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo. Sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso. Sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Gostou nada disso. Nossa. Sem ofensa, cara. Mas você não tem experiência. Você não pode. O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Alina tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre. Convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Valeu. Ok. Tudo bem. Boa sorte, Crane. Valeu. Valeu, Bracken. Jade. Tem um minuto? Claro. Eu falo com você no minuto. Ele me chamou de inexperiente também? Você referiu que eu sou novato? Mais um, né? Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões. E eu não tenho nenhum Luratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lina? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ele é doidão. Ela morreu há dois anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... Insistente. Então, continuaram dando remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. O Gazi é pancadão na cabeça. O Kurei, galera, falou. Deu aquela resposta pra ela e ela perguntou como é que ele sabia disso. É porque ele trabalha pra JRE. E ele já sabia dessas paradas. Interagi aqui com duas missões secundárias. Pra poder pelo menos iniciá-las. Não vou fazê-las, mas pelo menos vou iniciá-las. Me parece que esse aqui é o único local seguro. Seguro nas favelas, talvez. Mas as favelas não são seguras. Não é um lugar pra minha família. Encontrei uma saída. Pra fora das favelas? Não posso dizer os detalhes. Mas tenho que atravessar a cidade. E não posso fazer isso sem uma arma. Se você me conseguir uma, vou te arranjar um lugar que ainda não foi saqueado. Prometo que não vai se arrepender. Como você sabe que o local não foi saqueado? Porque só uma pessoa tem acesso ao local. E você está olhando pra ela. Me traga uma arma e a chave será sua. E tudo que encontrar por lá também. Falei, galera, que não vou fazê-las. É porque não vou fazê-las agora. Vou fazê-las quando sair da torre do Bracken. O que está acontecendo aqui? O bairro se trancou no quarto. A gente ouviu ele gritar. Talvez se transformou. Você ouviu isso? Eu não consigo abrir. Quer tentar? Quero sim. Aceitei essa missão secundária. Eu só vou iniciar, galera, essa missão secundária também. Para depois não ter que, quando sair da torre, não ter que voltar aqui só pra isso. Valeu, obrigado. Não precisa puxar pro meu saco, não. Barrir, está aí dentro? Me ajudem. Ajuda chegou. O que aconteceu? Não consigo me mexer. Parece que meu peito vai explodir. Está se transformando? Não, não. Eu tomei uma antizina e a dor começou. O vidro está no chão. Está com um caganeiro. O que você injetou era porcaria. O quê? É falsificado. Onde conseguiu isso, Barrir? Por favor, eu preciso de um médico. Primeiro me fala, quem te vendeu isso? Não posso, eu prometi. O cara é muito útil. Ele traz coisas de fora. Tipo, antizina falsificada? As pessoas poderiam dar isso pras crianças. Quer que elas passem por isso? Não, claro que não. Então me fala, quem te vendeu isso? Yusuf, ele é um dos sentinelas. Ele mora no topo. Eu vou chamar a doutora Lina. Por favor, rápido. Pode defecar aí mesmo. Larga o aço. O que aconteceu? Você matou? O quê? Não. Ele não está se transformando, mas precisa de um médico. Achei que ele estava se transformando. Temos que ficar de olho nele. Se ele precisa de um médico, você deve ir atrás de um. É o que eu vou fazer agora. No caso, atrás de uma médica. Só tem uma médica aqui. Doutora Lina. Acho melhor você dar uma olhada nisso. O número do lote está errado. É falsificada? Alguém no vigésimo andar tomou e agora não consegue nem se levantar. Aman, vá até lá agora. Onde foi que ele conseguiu isso? Yusuf. Ele é um dos sentinelas. Bom, ele não deve estar produzindo aqui. Alguém deve estar fornecendo. Eu falo com o Yusuf. Quanto mais rápido, melhor. Não machuque ele. Só pergunte. Vou fazer só um carinho nele só. Eu falei, galera, que só tem uma doutora aqui. No caso, aqui na torre do Bracken. Já que tem o doutor do Ziri. Que fica lá no trailer dele. E também tem o outro doutor, o Kenda, que... Só mesmo ao avançar no jogo. Deu uma parada para poder ver o minimapo? É isso mesmo, para cá mesmo, né? É. E aí, o boneco de cera? Eu sou branquelo, mas você é mais branco do que eu. Yusuf? Bem-vindo ao impório do Yusuf. Se é difícil de achar, você encontra aqui. O que você precisar, Yusuf, tem de tudo. Eu estou procurando a antizina. Claro que está. Amigo, esse é seu dia de sorte. Não, Yusuf, é seu dia de sorte. Porque eu vou te dar a chance de explicar e me contar onde conseguiu aquela porcaria falsificada que vendeu para o Barrir. Barrir? Barrir, você disse? Eu conheço esse Barrir. Ele quase morreu por causa da antizina falsa que vendeu para ele. Falsificada? Tem certeza? Quer dizer que é ruim? Acabei de comprar dez frascos dos caras. Eu paguei caro. Que caras? Bom, esse é um detalhe delicado. Que caras, Yusuf. Minha paciência está acabando. Tem um prédio ao lado da farmácia. Uns sobreviventes moram ali. Eu não sei quantos. Eu nunca entrei lá. Eles têm remédios. Alguns de verdade. Eu acho que são da farmácia. Mas eles também fazem os próprios remédios. O cara com quem eu falei se chamava Bento. Você vai queimar o resto dos frascos. Mas eu paguei caro por eles. Vai pagar mais caro ainda se eu te pegar vendendo aquela porcaria de novo. É isso aí, Cran. A sorte dele é que não tem como agredi-lo. Não tem como bater nele. Ó. Apertar o botão não faz nada. Senão ele estaria lascado comigo. Veja, galera, o que eu vou fazer aqui. Fazer uma gracinha. Uou! Caí daqui de cima, galera, do prédio. Da torre do Branco. Mas não morre, galera. Reaparece aqui. Uma vez, galera, entrei em uma partida de três gringos. Tinha três gringos. Eles ficaram mais de dez minutos aqui, ó. Se tacando lá embaixo. Eu acho que eram mais de dez minutos, sei lá. Estava esperando eles irem para a partida, né? Iniciar. Ir para alguma missão. E aí eu acabei saindo na partida deles. Colocar aqui na missão primária. Galera. Vou aproveitar que eu já adiantei aqui as missões secundárias. E também a missão primária. E já finalizei o prólogo. Para ter certeza que eu finalizei. Ah, veja. Na parte superior direita da tela. História. E já estou com dois por cento. Esses dois por cento é por eu ter já completado o prólogo. E ao passar para o elevador aqui, galera. Aí sim. Vou começar a fazer as missões no mapa das favelas. E voltarei em breve, galera. Na continuação dessa gameplay. Espero que vocês tenham gostado e curtido as novidades no Daylight. Tamo junto, galera. E até lá. Com a maioria dos corredores machucados ou mortos, Bracken quer que os sentinelas o substituam. Isso significa eu também. Temos que ir atrás da próxima entrega, que deve chegar antes do pôr do sol. Jade vai me mostrar como funciona. Isso não vai ser nem um pouco estranho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL